Oi, 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 gatinhas e garotas, começando mais um vídeo aqui no canal e se você é novo por aqui, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho que é de graça, ativa também as notificações, o sininho e enche esse vídeo de likes que vai me ajudar muito na divulgação, vou entregar ele pra mais pessoas, então é super importante. Tour de hoje pra vocês lá no Shopping Valtier Premium na loja Prata de R$15,00, tour atualizado agora de 2023 pra vocês. Eles estão cheios de novidades, inclusive, ó, já tô com vários acessórios, ó, brincos, pulseiras também, já tô toda trabalhada nas pratas, o tour tá incrível e eu espero muito que vocês gostem. Cartãozinho da Prata de R$15,00 pra vocês, eles estão localizados aqui no segundo andar do Shopping Valtier Premium, loja R$2.142,00 e eles enviam pra todo o Brasil, não tem mínimo, tá, gente, através dos correios. Pra quem for de São Paulo, a partir de R$100,00 em compras, o frete é grátis e aqui na loja vocês conseguem comprar tanto atacado quanto varejo de prata R$925,00 com garantia, viu, gente? Localização pra vocês da loja R$2.142,00 aqui no segundo andar e a loja funciona todinha com 50% de desconto, então sempre cheia de novidades pra vocês e eles parcelam também até 10 vezes sem juros, não tem mínimo pra parcelar, então pra vocês que querem revender e também fazer aquelas comprinhas maravilhosas pra uso próprio, vocês vão arrasar. E a loja funciona de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 4 da tarde e aos sábados a loja funciona também das 6 da manhã às 2 da tarde. E como que funciona aqui na loja, gente? Ela é separada por setores, então tem setor dos brincos, dos anéis, dos conjuntinhos, das correntes, fica tudo separadinho. E aí, independente do valor da etiqueta, que cada acessório tem um preço diferente, vocês vão colocar 50% de desconto. Então eu vou dar um exemplo pra vocês, ó, tem um kitzinho aqui de 3 brinquinhos de prata R$925,00 pra quem tem 3 furos na orelha, né, enfim, sai por R$39,90, então ele vai sair a metade do preço, viu, gente? Então R$40,00 eu sei por R$20,00 esse kitzinho de brinquinhos. Então eu vou começar aqui pelas correntinhas, tem correntinhas e conjuntinhos de brinquinho com a correntinha também. E, gente, são vários pingentes, vários modelos, vários preços aí pra vocês. Ó, tem coleção de signos, estão super fofinhos, gente, ó, sagitário, peixes, leão, libra, aí esses pingentinhos aqui com a corrente, ó, é a correntinha, prata R$925,00 com a correntinha R$86,90. Aí vocês jogam 50% de desconto, olha que precinho, mara pra vocês revenderem aí na loja de vocês. Aí tem, ó, coraçõezinhos assim, ó, R$79,90. Olha esse daqui que graça também, uma pedrinha preta R$39,90. Então tem a pedrinha azul, tem lacinho por R$74,90, tem infinito por R$67,90. Lembrando que vocês vão jogar 50% de desconto, vão ter em cima desse valor. Olha que gracinha, correntinha de coração com a patinha do cachorrinho, R$64,90. Esse modelinho aqui é a corrente gravatinha, que como eu falei pra vocês, tem vários modelos, né, vou mostrar choker também pra vocês, as correntinhas mais curtas, mais compridas, ó, R$64,90. Aí tem também, olha, esses conjuntinhos de brinco, né, o par de brincos com a correntinha, sai R$63,90, que é o preço cheio, né, aí vocês vão jogar o desconto. Tem azul, tem a verde também de coraçãozinho. Olha que charme pra revenda aí na loja de vocês, que eu achei incrível. Olha, tem pink também, que tá bem charlosinha. Aí tem o conjuntinho também, ó, com a pedrinha maior. E outras cores, ó, R$89,90. Tem azul escuro também, ó, o azul bique, olha que maravilhoso, ó. Aí tem verde, olha esse que charmoso, gente. Esse aqui sai por R$122,90, o preço cheio, né, e tem 50% de desconto. Ele tem todo trabalhadinho no strass também, que maravilhoso. Aí tem as correntinhas de olho grego também, ó, essa aqui é R$92,90, o preço cheio. Essa aqui R$72,90. Tem mais signos, ó, tem de aquário aqui também. Tem vários lindos. Gente, olha que charmezinho, ó. Olha os menininhos pras mamães. São três menininhos. Esse aqui sai por R$135,90 no preço cheio. Aí esses pingentes aqui, gente, de signos também, de constelação, eles estão maravilhosos. Eu vou experimentar depois, porque esse aqui acho que a correntinha é um pouquinho mais comprida. Olha que lindo, constelação de Sagitário. Aí tem todos os signos aqui. Aí tem o meu também. Opa, esse não é o meu, gente. Olha, de gêmeos, que coisa mais linda. Aí sai por R$89,90 no preço cheio, tá? Aí tem as correntinhas assim, estilo escapulário, né? Ó, sai por R$156,90. Esse aqui tá escrito fé. Tem da estrela de Davi. Tem de olho grego. Aí tem dos santinhos também, né? O escapulário legítimo. Aí esse aqui, o escapulário legítimo, sai por R$86,90. Esse de olho grego, R$139,90. Esse outro aqui, R$156,90. Esse aqui, R$124,90. Tem esse outro também, tá uma graça, gente. Sai por R$96,90. Aí tem a correntinha também com alguns santinhos, ó. R$113,90. Aqui em cima tem várias chokers, ó. De vários preços. Essa aqui toda de conchinhas, que tá uma graça, gente. Sai por R$98,90. Aí tem por R$118,90. Aqui outro modelo. Esse aqui, R$99,90. Tem essa de estrelinhas por R$86,90. Olha, tem até a correntinha com um pingentinho de pezinho. No preço cheio, sai R$99,90. E aqui embaixo tem mais modelinhos de correntinha gravatinha. Olha que charme, gente. Vai sair por R$95,90 no preço cheio. Aqui ao lado tem as correntes. Então, tem várias espessuras e comprimentos de correntes. Que na própria embalagem, gente, já tem o comprimento. Então, tem correntes de 50 centímetros. Tem correntes mais finas, mais grossas. Ó, tem correntinhas de 60 centímetros. Torcidinhas de bolinha, de coraçãozinho. Aí aqui é só corrente, tá? Sem o pingente. Aí vamos aos modelos e preços aqui pra vocês, ó. Tem esse modelinho por R$56,90 no preço cheio. Essa aqui, R$105,90. Gente, são lindas essas correntinhas com bolinhas. São super delicadas. Ó, R$69,90, R$69,90. Aqui tudo R$69,90. Aí aqui tem de R$43,90. R$51,90. R$37,90. Lembrando que esse aqui é o preço cheio, tá? Ó, uma mais grossa aqui pra vocês terem noção. R$229,90 no preço cheio. Tem de R$175,90. Aí aqui R$72,90. R$64,90. R$49,90. R$59,90. Os preços estão bem variados. E os modelos estão lindos. Olha essa aqui que gracinha, gente. Por R$64,90. Tem essa aqui no preço cheio por R$199,90. Então aqui só as correntinhas. Aí eu vou passar agora pras pulseiras. Na verdade, os braceletes. Que tem vários modelos lindos de braceletes. Gente, eu adoro esses modelinhos de braceletes. Assim, olha. Olha que charmosinho cada modelinho. Eu adoro. Eu acho eles todos lindos. Aí nós temos, ó, no preço cheio. R$61,90. R$63,90. R$54,90. Olha, R$50,90. Que são pulseirinhas com fechinho, sabe? Braceletes bem delicadinhos. Aí, olha essa aqui também, gente. Que legal. R$57,90. Quadradona. Aí tem mais grossinhas, ó. R$116,90 no preço cheio. Olha, tem vários modelos. Aí essa daqui, ó. R$239,90 no preço cheio. Tem uns braceletes lindos aqui. Olha essa aqui, R$272,90. Ah, e tem essa daqui também. Que é um bafo, né, gente? Ó, R$299,90. E é prata R$925,00. Legítima, com garantia. Tem essa aqui também, R$272,90. Olha essa aqui, que linda, gente. Por R$198,90 no preço cheio. Tudo aqui com 50% de desconto, hein? Não vou esquecer. Aí tem as pulseiras pra vocês colocarem os berloques também, gente. São pulseiras belíssimas, ó. Aí tem modelos por R$259,90. Ó, que é toda trabalhadinha no strass também. E tem modelinho por R$229,90. E aí você vai montando o seu, né, vai colocando seus berloques, que inclusive aqui também. Tudo de prata. E vocês encontram também os berloques pra vocês montarem a pulseirinha de vocês, né? Eu mostrei as pulseiras. Aí tem os berloques, ó, no preço cheio. R$96,90. R$119,90. Olha a estrelinha. Tem o coraçãozinho todo crapejadinho. R$89,90. Olha isso aqui, R$105,90. Então tem vários modelinhos. Ó, o coraçãozinho R$108,90. Olha, tem vários modelinhos de berloquinhos. E aí dá pra vocês ir montando a pulseirinha com os berloques. Olha, aqui tem outros modelos de pulseirinha. Vocês encontram a parte de R$17,90. Olha, essa aqui sai por R$17,90. Aí tem as pulseiras mais grossinhas, ó. R$78,90. Essa aqui, que é uma fofura, gente. Eu acho linda. R$132,90. Tem a mais fininha por R$69,90. Ó, tem essas correntes aqui por R$149,90. Aí tem correntinhas de R$59,90. R$64,90. R$62,90. E o legal é que dá pra você montar um look completinho, ó. Com pulseira de olho grego. Junto com a correntinha de olho grego que eu já mostrei pra vocês, ó. Aí sai R$52,90. Tem modelos por R$69,90. Essas de olho grego. Aí tem as pulseiras de prata também. Com bastante brilhinho, ó. E tem preços variados. R$149,90. R$157,90. Ó, tem assim por R$122,90. Lembrando? Que joga os 50% de desconto em cima, hein, gente? Ó, aqui em cima tem vários modelinhos, ó. Por R$54,90. Olha esse daqui também, R$54,90. Que linda. Aí tem os modelos de correntes masculinas também, ó. Que são de prata mesmo. Ó, aí tem vários modelos, ó. Tem de R$312,90. R$539,90. Esse aqui é o preço cheio, né? Olha essa aqui pesadona, gente. Super pesada. R$752,90. Aí vocês jogam o 50% de desconto. Tem mais fininhas por R$119,90. R$139,90. O preço cheio, tá? E tem as pulseiras masculinas também, ó. Que vocês encontram por R$282,90. R$258,90. Enfim, tem vários preços. Nossa, gente. Tem umas muito grossas, muito maravilhosas também. Todas prata R$925,00 com garantia. Aí tem as tornozeleiras também, gente. Pra quem é fã, eu amo tornozeleiras. Acho super delicadas. E olha, eu já me apaixonei por essa daqui. Que ela é cheia de conchinhas, ó. Sai R$75,90 no preço cheio. Tem a de estrelinhas do mar também, ó. R$67,90. Tem essa toda coloridinha, R$75,90. Tem com lua, tem com borboletinhas. Olha, tem essas que só tem um pingentinho na ponta também, ó. R$57,90. Apaixonei. E tem a choker também de conchinhas. Aí já dá pra fazer combinação, gente. Eu amo montar esses conjuntinhos. Aqui vocês também encontram só os pingentinhos, gente. Ó, R$15,00 o pingentinho, que é um pombinho. Tipo o Espírito Santo, né? Aí tem a estrelinha, ó. R$15,00 também. Estrelinha. Olha que legal. Caso você já tenha alguma corrente aí, precisa de pingente. Ou pra revenda também, né? Que tem vários modelos, ó. Tem o unicórniozinho também, R$15,00. A maioria dos pingentinhos são R$15,00. O preço cheio, tá, gente? Lembrando que vai sair a metade do preço. E vamos aos brincos, que tem muitas opções de brincos, gente. Pra vocês revenderem na loja de vocês. Loja física, seja online, vocês vão arrasar nos brincos também. Acho que brinco correntinha e anel, bomba, né, gente? Pra venda. Então vamos lá, ó. Nós temos vários modelos de argola. Então tem essa argola toda trançadinha, de coração. R$79,90 no preço cheio. Aí tem ela, ó. Redonda também, R$74,90. E tem de tamanhos diferentes também, ó. Só pra vocês terem uma noção, essa sai R$49,90 no preço cheio. Aí tem outros modelos de argolas também, ó. R$48,90. Redondinha assim, R$65,90. Olha esse daqui, R$54,90 no preço cheio, tá, gente? Lembrando que a loja inteira tem 50% de desconto. Olha, tem outros modelos também de argolas. R$41,90. R$34,90. Gente, tem muito modelo incrível. Ó, essa aqui, R$48,90. Tudo em prata, R$925 também. Aí tem as argolinhas menores. Olha só, R$35,90. Olha essa pequenininha que é mais grossinha, R$98,90. Ó, que lindo, gente, esse brinco. R$111,90. Aí tem pequenininhos, ó. R$36,90. R$44,90. R$39,90 assim penduradinho. Ó, as bolinhas. R$46,90. Eu amo brinco assim de bolotas. Eu amo. Olha esse que lindo. R$142,90. Vem assim de patinha de cachorro. R$24,90. Apaixonada. Olha esse que lindo, gente. Que são copinhos de milkshake. R$18,00. Olha essa que graça também, ó. R$111,90 também. R$122,90. O que mais, olha? R$22,90. R$34,90. Olha esse que lindo também. R$34,90. Mais pedrariazinhas assim também. R$44,90. Olha, de rua também. R$36,90. Então só pra vocês verem como tem todos os modelos e tamanhos e preços aí pra vocês. Aí tem os triozinhos de brinquinhos pra quem tem três furos, olha. Que é um pequeno, médio e grande. Esse aqui sai R$54,90. Tem azul, escuras, o claro, rosinha. Olha esse aqui R$49,90. Aqui é pink. Tem só os pontinhos de luz também R$54,90. Borboletinhas R$45,90. Olha esse que fofo, gente. É o packzinho de ossinho, patinho e coraçãozinho. R$42,90. Piercings. Tem um monte, gente. Esses piercingsinhos fakes assim, que eu amo. Eu sempre tô usando. Tem vários modelinhos. Olha esse aqui, que gracinha. Olha, como se fossem três pingentinhos. R$72,90 no preço cheio. Olha esse que lindo, gente. R$32,90. Adoro assim também pra colocar com brinco de bolinha. Esse aqui todo trabalhado nas pedrarias. R$71,90. Tá lindo. Tem piercingzinho de R$18,00. Tem piercingzinho de R$25,90. R$19,90 no preço cheio, tá, gente? Então o preço ainda vai ficar mil vezes melhor. Olha que lindo também. Todo trabalhado nas pedrinhas. Então tem piercingsinhos fakes assim pra orelha de vários modelos e tamanhos e preços. Anéis. Tem um paredão de anéis, gente. Eu vou experimentar alguns também porque não dá pra ver certinho aqui no pacotinho, né? Mas tem anéis de R$54,90 e todos já tem o tamanho aqui, tá vendo? R$18,00, R$19,00, R$15,00, R$17,00. Olha esse aqui, R$69,90. Aí tem mais fininhos. Tem mais largos também. Olha esse aqui, R$148,90. Tem de R$86,90. Tem assim, R$179,90 que são esses maiores mesmo. Tem de R$78,90. Olha esse daqui, que lindo, gente. R$175,90. Tem de R$78,90. Lembrando que aqui é tudo no preço cheio, tá? Aí agora eu vou experimentar alguns pra vocês verem como vai ficar. Coloquei alguns modelinhos de anéis aqui pra vocês verem. Deixa eu tentar focar. Olha que graça, gente, esse aqui. Esse quadradinho também que tá um charme. Olha esse que lindo também, gente. Apaixonei. Bem maravilhoso. Olha que graça esse modelinho, gente. São dois coraçõezinhos. Olha o detalhe desse anel, que coisa mais linda. Esse aqui sai por R$94,90 no preço cheio. Lindos esses modelos também, olha. Eu apaixonei. Eles estão muito lindos. Aí tem mais modelos de correntinhas. São correntinhas com os pingentes mais trabalhadinhos, os pingentes maiores, né? Olha esse de chave que eu achei lindíssimo, ó. R$109,90. Tem esse de R$168,90. Tem esse aqui de R$216,90. Esse aqui de R$122,90. Olha, tem menininha por R$115,00. Aqui em cima tem mais modelos, ó. R$174,00. Tem o infinito também, ó. R$155,00. Esse aqui R$98,90. Coraçãozinho, ó. R$139,90. Enfim, gente, tem vários modelos. Olha esse aqui, R$132,90. Venham pra conhecer a loja pessoalmente ou façam suas compras online, que eles vão prestar atendimento aí via WhatsApp pra vocês poderem fazer as compras e vocês vão poder receber em qualquer lugar do Brasil. Comenta aqui embaixo qual foi a sua peça favorita da prata de R$15,00. E comenta também se você já fez comprinhas nessa loja, seja online ou na loja presencial. Quero muito saber, tá bom? Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Um beijo. Até os próximos. Tchau.